Oi, meus amores! A aula de hoje, vamos estar fazendo essa maravilhosa cama. Bora lá? É rapidinho? Vamos lá, tenho certeza que você vai amar a nossa cama para carro. Vem comigo pra essa aula, especialmente essa peça exclusiva para o nosso curso. Só você que está aqui no nosso curso, na nossa edição Camas, só você que está aqui que tem essa peça maravilhosa. Então, vem comigo, pega teu molde aí, imprime teu molde, tá aqui embaixo, imprime aí o tamanho que você quer. Eu vou fazer esse aqui, tá? O tamanho 1 aqui eu vou fazer, mas você pode imprimir o tamanho que você quer, porque o passo a passo é o mesmo. Então, eu vou dar um tempo pra você imprimir aí os moldes que você precisa e separa aí os materiais que já está aí na descrição, tá bom? E enquanto eu rodo a vinheta aí. Vem comigo, vamos lá! Ei, meu povo! Bora lá fazer a nossa cama para o carro, né? Bora fazer então. Então, é bem facinho, tá? É uma peça bem rapidinha de fazer. Vamos aos materiais que vocês vão usar, tá? Então, essa aula, vamos fazer a nossa cama para carro. Estamos aí com a edição de camas, né? Então, vamos lá com a nossa cama para carro. Você vai usar essa fita, tá? É aquela alça de bolsa, né? Chama de fita. Então, eu vou colocar o fornecedor aí, onde eu comprei, tá? Então, eles têm um preço bem legal, são bem em conta lá. Então, eu comprei a fita nesse fornecedor que eu vou colocar pra vocês. Comprei aqui os nossos fechos, tá? E também comprei a nossa meia-argola, tá? É soldada a nossa meia-argola. É bom que seja soldado, tá? Então, a gente vai usar de fita, como a gente vai fazer a nossa cama rosa, né? A gente fez a azul, depois eu mostro pra vocês, né? Então, essa que eu vou fazer é rosa. Então, eu escolhi a fita rosa, né? Pra ficar bem legal, bem bonitinha a nossa peça, tá? E os nossos... A fita, ela tem três centímetros, tá? De largura, tá? E aqui também os nossos fechos tem que ser de três. Então, é tudo de três, tá? Inclusive, a meia-argola eu peguei de três também. A meia-argola vocês poderiam colocar menor, porque aqui eu vou fazer uma cama tamanho 1. Então, ela poderia ser menor, mas eu vou colocar de três, já que a nossa alça aqui, né? A nossa fita é de três, tá? Então, dois fechos, dois casalzinhos aqui, dois fechos assim, tá? E esses dois passadores, tá? E uma meia-argola, é o que a gente vai precisar. Eu tô usando de três, tá? Essa é a nossa cama menor, tá? E a nossa fita aqui, eu cortei um pedaço de um metro, tá? Que a gente vai usar ali em cima, né? E pra colocar também o passador, o nosso meia-argola, aliás. E aqui eu peguei um metro e meio, que é a que vai atrás, né? Que vai atrás pra fechar a bolsa, tá? Então, esses aqui são os nossos acessórios que a gente vai usar pra nossa cama, tá? E as nossas espumas, né? Então, aqui eu tenho uma espuma, que a densidade dela é 18, mas você pode usar aquela densidade que tem de 20, 23, né? Então, essa aqui eu gosto dela, porque a memória dela é boa, né? Mas as outras são melhor, né? São mais grossinha, mais durinha aqui, né? Essa aqui é mais fofinha. Então, as outras são mais durinhas. Então, a densidade é aqui, ó. É como ela é mais mole, mais dura, né? Então, aqui eu tô usando a densidade de 18, tá? Mas você pode tá usando uma densidade maior, tá? Então, aqui a espuma, a gente vai usar a espuma, que você vai cortar para o mesmo tamanho do fundo, né? Ali, com um pouco menor. Ó, quando chegar nos moldes, eu vou mostrar pra vocês. Eu só queria explicar esse negócio da espuma. Quando vocês forem comprar espuma, vocês se atentem na memória da espuma. O que que é a memória da espuma, chega? Então, vocês estão vendo aqui a minha espuma? Ó, eu dobrei ela aqui. Quando eu solto, ela volta. Volta pro lugar onde ela estava, ó. Essa é uma espuma com a memória boa, ó. Aí, ela não vai ficar dobrada a tua cama. Se você vai mandar pra tua cliente, que você vai colocar em a vácuo. Quando ela abrir o pacote, a tua cama vai ficar normal, como se você tivesse feito agora, né? Mesma coisa quando você coloca a lavar. Então, olha só. Essa densidade, ela é boa. A memória dela é boa, tá? A memória dessa espuma é boa. Então, sempre que você for comprar uma espuma, você faz esse teste, tá? Ó, vê se ela volta pro lugar, tá? Amassa bem, bem amassado assim, tá? Amassa bem e solta, vê se volta pro mesmo lugar. Essa tem a memória boa, tá? Então, essa é a dica de espuma que eu tinha que dar pra vocês, né? Então, bora. Eu vou mostrar os moldes. Então, a espuma eu já falei pra vocês que a gente vai usar também. A gente também vai usar o emborrachado para a cama. Mas, se você não tiver, não tem problema. Não precisa... Ah, Gile, eu não achei. Pode fazer com o mesmo material, né? Com esse material que a gente vai usar aqui pra fazer a cama, que é a napa. Você pode fazer o fundo também, tá? Porque ele é impermeável, pode fazer o fundo também. Eu gosto dessa... Desse emborrachado aqui pra colocar no fundo das camas. Porque ele é antiderrapante, né? Ele não derrapa. Então, eu gosto. Por isso que eu uso ele, né? Mas, se não tiver ele, a gente usa esse aqui. Não tem problema, tá bom? Então, bora para os nossos moldes. Eu já vou avisando vocês que esse molde aqui, essa peça aqui, ela não tem zíper. Porque não há necessidade de zíper, né? Esse curso aqui, eu quero, né? O propósito dele, que eu quis trazer pra vocês, montando esse curso aqui. É pra vocês aprenderem a fazer as camas e rápido, né? Sem gastar muito, né? E que vocês possam vender elas num valor mais acessível pra vocês. Assim, com zíper vocês vão gastar mais tempo na costura. Vai gastar mais tempo pra fazer a peça. E vai onerar mais no valor, né? Porque daí tem que ser zíper grande. Vai onerar um pouco mais no valor. E essa peça aqui, como ela é toda feita em tecido impermeável. Por quê? Porque ela vai no carro. Então, tecido impermeável. Toda ela. Então, não há necessidade de ter zíper. Porque você não precisa tirar os enchimentos para você tá lavando. É só passar um pano e pronto, tá? A outra coisa que a gente vai usar é a nossa manta acrílica, tá? Você vai usar a nossa manta acrílica, tá? De preferência pra manta acrílica siliconada, tá? Essas manta acrílicas que elas são siliconadas. Aqui você, ó, aperta ela e ela volta pro mesmo lugar. Então, dê preferência pra esse tipo de manta acrílica, tá bom? Então, vamos aos moldes, tá? Esse aqui é o nosso fundo e a nossa capa e também a nossa espuma, tá? Reparem que a espuma, ela é menor. Tá vendo? Aqui no molde ela já diz, ela já traz, ó. Parte de cima, risco preto, é o molde, né? A peça. A peça e o fundo. E a parte em vermelho aqui é a espuma, tá? A espuma, ela tem que ser menor do que as peças em si, tá? Então, essa aqui você vai cortar uma vez. No tecido principal aqui a gente tá usando napa, tá? Mas você pode tá usando bagun, pode tá usando nylon, né? Pode tá usando um tecido impermeável, tá? Belize, ele não é impermeável. Ele é semi-impermeável. O Belize, ele vaza água mesmo assim. Então, o Belize, para essa peça, eu não acho adequada. Mas, se você quiser usar o Belize, também pode usar. O napa, ele tá bem em conta, tá? Vou colocar o fornecedor que eu comprei o napa, tá? Comprei o bagun também. Então, eles estão bem em conta, esse tipo de material lá no fornecedor que eu vou colocar aqui pra vocês, tá? Onde eu comprei, tá bom? Então, dê preferência para tecidos impermeável, tá? Então, esse molde aqui você vai cortar dobrado, né? No tecido principal e no forro, no nosso fundo, né? Do mesmo tamanho, tá? E vai cortar uma vez na nossa espuma, tá bom? Na espuma, aí você corta menor, risquinho vermelho ali, tá? Então, uma vez na espuma, uma vez no fundo, uma vez no material impermeável. Esse molde aqui, tá? Você vai cortar duas vezes, tá? Dobrado aqui, só no impermeável. Esse aqui você vai cortar quatro vezes, dobrado aqui também, tá? Esse aqui você vai cortar duas vezes, tá? É a cabeceira. Duas vezes no tecido impermeável e uma vez na espuma, tá? Na nossa espuma. Uma vez na espuma. Sempre deixando um pouco menor. Parte vermelha aqui é a da espuma. A parte toda, o resto, é a do tecido principal. Fazer esses piques aqui também, tá? Fazer esses piques para você saber que aqui você tem que colocar a tua fita para fechar no banco, né? E aqui para fechar na cabeceira do banco, né? E aqui no meio, que é onde vai a nossa fita e a nossa meia argola para prender o bebezinho, tá bom? Então, sempre fazer os piques aonde manda, tá bom? Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes no tecido principal, aqui a gente tá usando napa, e uma vez na espuma, ok? Então, bora fazer a nossa peça. Aqui eu estou fazendo a nossa menorzinha, porque é menor, mais pequena, melhor para mim manusear e mostrar para vocês aqui, tá? A azul eu fiz um pouco, fiz uma das maiores ali, né? Fiz a três, no caso, a azul. Mas, aqui eu vou fazer a menorzinha. Vamos começar colocando o nosso... Então, aqui, né? Essa parte aqui. Então, aqui. Uma delas é o que vai a nossa meia argola com a fita, né? Então, que é a que vai ficar para dentro da cama. A outra é a que vai a parte de trás, né? Que é as costas da cama. Vai a parte de trás e vai a outra parte aqui da cabeceira, tá bom? Então, você tem que ter ciência disso para não colocar tudo numa só e depois ver que tá errado, né? Então, bora lá. Porque a argola e a fita tem que ficar para o lado de dentro da cama, né? Não do lado de fora. Então, vamos montar aqui a nossa... A nossa parte aqui, tá? Aqui vai um... Então, aqui a gente pega os nossos fechos. A gente vai usar um fecho e um passador aqui embaixo. Ó. Fechando, a gente vai passar aqui a nossa fita, tá? Eu chamo de fita, tá? Nossa alça de bolsa. E aqui a gente vai passar uma costura, tá? Tá? Gente, esse ronco, esse barulho que vocês estão ouvindo, é do nosso baroque, tá? Ele vive aqui comigo no ateliê, não tem jeito, ele não quer sair, então não tem. Não vou tirar ele daqui, ele ronca até acordar, miserável. Então, aqui a gente passa uma costura assim, tá? Bem reforçada, tá? Aqui. 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 Vamos cortar aqui, tá? A sobra. Então, aqui a gente já colocou aqui, agora aqui a gente vai montar, vou tirar aqui de baixo, a gente vai montar essa nossa parte aqui, tá? Então, vamos lá. Vocês viram, coloquei aqui, né? Ó, passei aqui. Por esse lado eu passei o nosso passador, e agora aqui a gente só coloca aqui pra dentro, tá? Ó, puxa aqui, e traz ele, essa peça aqui pra baixo. Ó, puxa aqui. Ó, é isso que tem que fazer, ok? Tá? Então, coloca aqui, passou tudo, eu vou tirar de novo, tá? Pra mostrar pra vocês, tá? Ó, aqui não tem segredo, só dobrar e costurar. Deixa aqui montada essa peça. Aqui você vai colocar aqui, ó. Bem daqui pra cá. Não tem segredo. E puxa, tá? Ó, aí. Agora, daqui, ó, parte de cima, você vai colocar o passador, tá? Ó. Aqui, tá? Parte de cima e aqui. Agora, essa aqui, você vai colocar ela aqui dentro, tá? Ó, deixa assim, um pouquinho troxo. Essa aqui de baixo, você vai colocar ela aqui dentro, ó. Aqui, vai pegar ela aqui e vai voltar com ela aqui pro outro lado, aqui, ó. Ó. Então, aqui, você vai passar uma costura. E essa parte aqui vai ficar solta. Então, essa parte aqui, ó, vai ficar solta. Ó, essa parte aqui de cima é assim. Sai desse aqui, entra aqui, vai ficar solta. Essa parte de baixo aqui, essa parte de baixo aqui, deixa eu mostrar. Essa parte que saiu aqui por baixo, é a que você vai colocar ali, saiu aqui, você vai pegar aqui e passar uma costura aqui, ó. Tá? Saiu ali, parte de baixo, saiu aqui, veio aqui, entrou aqui, saiu aqui, e você vai juntar aqui as duas partes ali, passar uma costura. Pra essa parte de cima aqui, ficar solta aqui, ó. Ok? Ela tem que ficar soltinha aqui. Ó. E aqui, eu vou passar a costura. Ó. Aqui. Cuida pra não quebrar tua agulha. Dica, ter um pezinho de tefron, tá? Pra costurar napa, esses tecidos impermeáveis, tá? Essa é uma dica muito importante. E sempre queimar aqui essas pontas aqui, pra ela não desmanchar, tá? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cortar os fios. Não esqueçam de queimar sempre, tá? Olha só. Agora aqui, tá pronto. Agora aqui, você vai vir e pregar no pique aqui, tá? A outra parte. Aqui tá o pique, vai ficar no mesmo tamanho, na mesma altura, tudo certinho. Então, você coloca agora a sua peça aqui no pique. Bora lá. Aqui tá o pique. Aqui tá o pique. Do teu carro. Mesmo que a cama seja menor, seja pequena. Mas, o que vai segurar o teu bebê no carro é essa alça aqui, né? Então, a alça tem que ser do tamanho correto que tá lá no banco. Que é aquelas medidas que eu te passei, tá? Então, aqui já tá a alça aqui. E agora, vamos fazer a outra parte aqui. Mesma coisa, tá? Você vai pegar aqui o teu fecho, tá? Aqui tem um pique, aqui tem outro. Então, você vai colocar em um pique aqui. Tchau. 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 aqui. Agora, vamos fazer a mesma coisa, tá? Ó. Tá aqui, por cima aqui, e vim pra cá. Mesma coisa que a gente fez lá no outro, ó. Tá? Mesma coisa. Vamos. Vamos pegar o nosso passador. Com o que veio aqui de cima, a gente coloca no passador, com o que veio de cima. Tá? Tá aqui. E agora, aqui, a gente vai... E agora, aqui, a gente vem com ele aqui por baixo, ó. Com esse daqui de baixo, a gente vem com ele aqui por baixo, coloca ele aqui. Sobe. Pega aqui a ponta e desce, ó. Subiu, pegou a ponta. Subiu. Pegou a ponta, desceu aqui. Tá? Ficou assim. Você vai pegar essa parte de baixo aqui que veio, com essa parte que sobrou aqui, da mesma parte de baixo, e vai fazer uma costura aqui. deixando livre, sempre vê se tá livre essa parte aqui de cima, tá? Essa parte de cima é a que vai regular o tamanho da tua... Da tua alça, tá? Então, tá livre, você já pega e já passa uma costura aqui, tá? Não esquece de selar pra não sair, pra não desmanchar aqui, tá? Sempre selo. Pronto. Bora lá, passar a nossa costura aqui. Pronto. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. E ficou assim. E agora, a gente vai colocar aqui. Como eu disse, o que vai regular, mesmo a tua cama sendo pequena, é os tamanhos das alças, tá? Então, parte de baixo, parte de cima aqui é um metro, tá? Um metro. E parte de baixo, um metro e cinquenta. Tá? Então, o que vai regular aqui não é o tamanho da tua cama. Porque não adianta fazer uma cama tamanho único, por exemplo. Você vai fazer uma cama tamanho único pra um cachorro mini, pra você levar no carro. Não vai dar, né? Vai ocupar muito espaço. Então, você quer a cama que fique aconchegante, fique ali protegendo o teu bebê de quatro patas. Então, a cama tem que ser conforme o tamanho do teu cachorro. Só que as alças tem que ser padrão, tem que ser o tamanho do carro, né? Tamanho que vai caber no teu carro, né? Então, aqui em cima, sempre um metro, tá? Um metro. E aqui embaixo, um e cinquenta. Tá? Então, aqui em cima, sempre um metro. E embaixo, um e cinquenta. Então, vamos lá. Nunca esqueça de selar também, tá? Nunca esqueça de selar. No pique, tá? Ali a gente colocou no pique. Aqui tem outro pique. Bora colocar bem no pique, tá? Ó, que ele fique assim, tá? Aqui tem outro pique. Então, aqui as nossas costas, ela está pronta. Aqui a parte que vai pra trás do banco. E aqui a parte da cabeceira do banco, tá? Então, as costas estão prontas. Vamos pegar agora a parte que vai dentro, né? Vai dentro, dentro. Que é a parte de dentro da nossa cama. Então, aqui, pra gente fazer a parte da frente aqui, né? Que vai ficar dentro da cama. A gente vai precisar de uma das partes. A parte que é a da frente. A outra a gente fez as costas. Colocou ali tudo certinho nos piques. Então, essa aqui vai ser a nossa parte da frente. Você vai precisar de trinta centímetros de fita, tá? Pra pôr aqui. E a argola, tá? Agora, trinta centímetros de fita. Então, um metro e meio para as costas. Um metro para a cabeceira do banco, né? E trinta centímetros para a nossa argola. Bem no pique aqui no meio, tá? Por isso que tem o pique aqui no meio, tá? Faz o pique ali no meio. E aqui a gente vai pregar. Não esquece de selar, tá? Bem firme. Que aqui é o que vai prender, né? O nosso cachorro. O nosso bebezinho. Essa aqui não vai ter muito perigo. Porque essa aqui é tamanho pequeno. Então, os cachorros que vão nessa cama aqui são os minis cachorros, né? Os cachorros pequenos. Mas, quando você for fazer as grandes, você passa uma costura aqui dupla, tá? Você sempre reforça essa costura, tá? Pra não acontecer acidente. Então, é melhor sempre reforçar, tá? Aqui. Aqui a nossa frente já tá pronta. Agora, isso é a parte, uma das partes mais chatinhas de fazer, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as nossas peças menores. Passa pegando uma na outra aqui, tá? Agora, vamos deixar aqui a nossa parte das costas aqui, separada. E vamos pegar aqui... Duas dessa. Duas dessa. Aqui é quatro, fica duas aqui. Aqui a gente vai pegar uma, tá? Que é a nossa frente, né? Vamos pegar uma aqui. E esses aqui, por enquanto, a gente não vai ocupar. Então, a gente deixa ali reservado, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar a nossa frente, que é a mais larguinha, tá? A nossa frente é a mais larga. E vamos pegar as nossas laterais, que são as mais finas. Ó, lateral e frente. Olhem bem a diferença. E cuidem nisso, tá? Pra vocês não trocarem. Ó, frente, lateral. A lateral sempre é mais... Mais pequena, tá? Então, vamos pegar uma lateral aqui, do lado. Ó. Uma lateral, ok. E vamos pegar a outra lateral aqui, do outro lado. Lembrando, avesso com avesso, direito com direito, ó. Direito, direito, tá? Vamos pegar no avesso, tá? Assim. Agora, vamos pegar as nossas costas aqui, tá? Então, aqui. Aqui. Agora, vamos pegar o outro lado, e vamos fechar também, igual a gente fez do outro. Aqui. Arruma certinho, e passamos uma costura aqui. Ficou assim, tá? Reserva, e vamos fazer a outra parte. Estou fazendo devagar, pra vocês entenderem bem, né? Pra vocês ficarem bem atentos. Estão aqui, as duas laterais e a frente. Pegamos a frente, aqui, uma lateral, direito com direito aqui, e vamos pegar uma lateral aqui. Agora, vamos pegar a outra lateral, e vamos pegar aqui. Aqui. E agora, vamos pegar nas costas. Aqui. 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 Agora, vamos colocar o outro lado aqui, tá? Mesmo jeito, mesma coisa, e agora... Agora, esse lado aqui, tá? É um tecido que você pode fazer essa peça. Bagum, tá? Bagum é ótimo. Aqui, eu tô usando um napa. Um nylon também é ótimo, tá? Então, esses são os tecidos que você pode estar usando. Tem vários tecidos impermeados. O poliparaquedas, gente, é ótimo e barato também, tá? Então, agora, a gente pega a outra parte, ficou assim, tá? Assim. Tamanho bom. Tamanho... Tamanho aqui, essa cama é ótima. E agora, a gente pega essa outra parte aqui, tá? E a gente vai pregar essa outra parte aqui. Então, aqui é o meio, né? O meio... A gente vai colocar aqui, onde tá o nosso pique aqui. E vamos pregando aqui, tá? Aqui. Costura com costura aqui, ó. Costura com costura aqui. Meio com meio ali. Juntando as costuras aqui, ó. Tá? Vamos juntar uma na outra, ó. Costura com costura. Tudo certinho, ok? Cuidando das nossas fivelas, das nossas... Pra não quebrar a nossa agulha, né? A nossa máquina, né? Então, aqui, ó. Costura com costura aqui. Aqui. Eu já começo a minha costura. Coloca tudo pra dentro aqui. Cuida com as fivelas. Cuida tudo certinho, né? Junta sempre costura com costura, tá? Pra dar certinho. Pique com pique. Tudo certinho. E aí, não tem erro. Bora lá. Pique com costura. Vamos lá. 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 Passamos a costura por tudo, tá? Agora, vamos virar a nossa peça. Agora, aqui a gente acerta bem e vai fazer um três pontos na peça toda, tá? Dá um pouco de trabalho, porque é napa, né? E napa é uma naba. Então, vamos fazer um três pontos aqui. Vou deixar a peça bem firme, tá? De preferir, tá? Dê preferência a bagun, tá? Aqui, você vai colocar a parte aqui, né? Tá, né? E essa parte da cabeceira... E essa parte da cabeceira... Então, você vai firmar mais um pouco a cabeceira, tá? E aí, 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 tá? Vamos lá. 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 lá. Vamos colocar a nossa espuma. Das costas. Tá. Essa aqui. E vamos colocar aqui. Vamos lá. Bem... Aqui colocamos a espuma das costas, agora a gente vai costurar aqui, tá? A parte de baixo aqui, tá? E já vai colocando a manta acrílica, né? A nossa fibra ali. A dica que eu dou pra vocês costurarem cama é ter espaço, tá? Aqui eu tô com pouco espaço, porque tem que posicionar a câmera certinho pra vocês estarem acompanhando, né? Mas pra vocês fazerem produção, é bom vocês terem espaço. Aí vamos costurando. Se você quiser pôr o zíper, né? Daí você coloca o zíper. Agora é hora de pôr o zíper. Como eu disse, não há necessidade de pôr o zíper, porque é uma cinta infelmeável, né? Ela é infelmeável, então ela não precisa estar trocando fogo. É só passar um pano e deu, né? Mas, se você gosta de zíper, tá bom prazer. E aqui a gente começa colocando a nossa mão. E aqui a gente começa colocando a espuma, tá? A lateral aqui. Se vocês quiserem fazer tudo de espuma, né? Ah, chega, mas se eu quiser fazer tudo de espuma. Vocês podem fazer sempre cortando a espuma um pouco menor do que o molde do tecido principal, né? E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma lateral já tá cheia. Agora, vamos encher a frente. Você vai pegando e fechendo. Eu gosto sempre de usar o cabinho do pincel, que daí eu vou colocando bem nos cantinhos. Vamos lá. 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 E agora, falta uma lateral. Vamos lá. Vamos lá. Enche bem os cantinhos, tá? Para ficar bonitinho. Enche bem os cantinhos aqui, ó. Com o pincel, com o cabo de pincel, colocando aqui, ó. Como eu tava falando pra vocês, se vocês quiserem colocar, fazer tudo de espuma, pode fazer uma espuma que seja boa, né? Mas, eu acho que esse modelo melhor é assim, tá? Então, eu vou fazer um pouquinho. Então, eu vou fazer um pouquinho. E aí? E aí? E aí? Olha só, como tá ficando. E aí? 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 Vamos pegar o nosso fundo aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E vamos pregar aqui uma peça na outra aqui, certinho, tá? Bora lá. Direito pra cima, direito pra baixo, tá? Aqui assim. Direito pra cima. Aqui a gente passou a costura aqui por tudo. Só deixou aqui embaixo pra gente colocar a nossa espuma aqui dentro, tá? Vamos colocar a nossa espuma aqui dentro agora. Vamos lá. 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 E aqui a gente vai passar a nossa postura finalizando aqui. Vamos lá. 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 Olha só. peça. Aqui, ó. Então, a nossa cama, ela está no avesso, né? No avesso. Então, o direito aqui do nosso forro, a nossa olfada vai ficar pra cima, e o fundo aqui vai ficar pra baixo, tá? E a gente vai pregar aqui, tá? Se você quiser, depois dar acabamento na overlock, aqui, pra dar um acabamento melhor, você pode fazer. Se você quiser tá pregando um viés, aqui pra dar um acabamento melhor, também você pode fazer. E se você não quiser fazer nenhuma coisa, nem outra, você pode deixar assim mesmo, tá? Aqui. Ó, essa aqui não desfia, e esse aqui, e esse aqui vai ficar pro lado de dentro. tá? Bora lá. Então, aqui. Aqui, ó. Forro, biquinho com costura aqui, biquinho com a costura aqui, a gente vai começar por aqui, tá? Então, parte do avesso, parte do direito pra fora, tá? Pra você aqui pra fora. E a parte derrapante pra dentro, do avesso pra dentro, tá? e a cama, ela está no avesso, ela está no avesso. Quando você virar, ela vai ficar com essa parte aqui da argola pra dentro, tá? Agora, ela tá com a parte da argola pra mim, pra fora aqui, tá? Agora, como eu disse, você tem que ter espaço. Essa cama aqui é uma das pequenas, das menores, mas mesmo assim, sem espaço, ela dá trabalho para pregar, tá? Você pode também afinetar tudo certinho antes de pregar, tá? Caso você queira afinetar. E aqui é só você ir arrumando, né? E pregando. E aqui é só você ir arrumando aqui, passando por aqui. E aqui é só você ir arrumando aqui, passando por aqui. Aqui com a agulha pra baixo, você abre o calcador e vira a cama pra cá. E vai arrumando também aqui o lado, tá? A lateral. Arrumando o fogo com a cama aqui, tá? E aqui é só você ir arrumando aqui. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Mesma coisa, com a agulha pra baixo, você erva o palcador e vira a tua cama de volta. E aqui, você vai arrumando aqui na frente. Vamos pregar aqui na frente. Empurra a tua espuma um pouco pra dentro aqui e vai pregando. Baixo o calcador. E vai arrumando. É uma peça que mesmo na reta doméstica, na máquina doméstica na reta, né, você consegue fazer, tá? Quando eu falo doméstica é a reta, tá, gente? A overlock é muito boa para acabamento. Mas pra você fazer peças, pra você fazer até as roupinhas mesmo, só com a overlock, você fica muito limitado, tá? Você consegue fazer ali algumas pecinhas básicas das básicas, mas é muito limitada. Então, você precisa ter uma máquina de costura e reto, tá? Você precisa ter uma doméstica, não precisa ser industrial, mas a reta, ela é essencial. Isso pra qualquer costureira, né? Pra qualquer tipo de costura, a reta é essencial. A única máquina que vai fazer tudo, vai fazer uma peça de roupa pra você, uma peça, uma cama, qualquer coisa que você for fazer. A única máquina que vai fazer desde o começo ao fim é a reta, tá? Seja ela doméstica ou industrial. É a que costura, uma costura reta, tá? Um overlock não consegue fazer uma peça do começo ao fim, tá? Até consegue, mas muito básico. Aquelas peças básicas das básicas, né? Peças pra vocês venderem na 1,99. E ninguém quer gastar tecido e tempo pra fazer uma peça pra vender na 1,99, né? Tem a dó, né? Vamos caprichar aí. Então, aqui, terminamos a nossa peça aqui. Agora aqui, ó, a gente vai cortar essa rebarba aqui certinho, tá? Vamos cortar aqui a sobra certinho. Ou você pode tá passando na overlock para fazer acabamento. Como eu falei, overlock é máquina de acabamento, né? Não é máquina de... Pra fazer uma peça de alta costura, do começo ao fim, com overlock, você não consegue, tá? Isso não é só o meu, é qualquer curso de corte e costura, qualquer curso de costura, é necessário ter a máquina reta. Aqui, então, está a nossa cama. Vamos virar ela, né? Eu vou virar ela para o lado contrário. Olha como ficou aqui, costurado. Vou virar ela para o lado que é pra alucar. Olha como ficou aqui. Olha como ficou aqui. Está aqui a nossa cama. Olha como ficou aqui. Olha como ficou aqui. Pegadinho, perfeito. E a nossa cama ficou pronta. Aqui você regula o tamanho. Tamanho do banco, tudo certinho. Cabeceira do banco. E a cama ficou pronta. Vou mostrar pra vocês a outra, né? A azul, tudo certinho. Já mostro pra vocês num ângulo que vocês consigam visualizar melhor a nossa cama. Bora lá! Então, tá aqui, gente. Olha só a nossa cama. Vim pegar de um ângulo onde vocês conseguissem ver bem como que ela ficou, né? Olha só. Olha as costas. Se você tiver como comprar esses fechos na cor da peça, também vai realçar mais. Mas o preto ou branco também dá tranquilamente pra todas as cores, né? Então, aqui tá a nossa cama. Olha só. Aqui é pra pôr a guia, né? Certinho. Olha o fundo. Como ficou. Essa é um tamanho 1, tá? Essa aqui já é o tamanho 3. Essa é a nossa cama para o carro, né? Pra levar o bebê no carro, passear, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E bora pra próxima aula aí, tá bom? Tô amando fazer esse curso pra vocês. Tô amando. E amei essa cama. Amei. E não é muito difícil de fazer, não. Tenho certeza que você vai fazer e vai arrasar, tá? De preferência para tecidos assim, ó. Que é só você passar um pano e já tá limpo, né? Pra viagens, às vezes o bebê enjoa no carro, né? Vomita ou... Aí, você só passa um pano, tá limpo, né? E de preferência pra tecidos impermeável, tá bom? Então, o tecido que eu usei aqui foi o napa. Aqui foi o bagum. Mas, você pode tá usando o poliparaqueda, o nylon, tá? Então, você pode tá usando tudo e qualquer tecido aí que seja impermeável. Lembrando que o Belize, ele não é impermeável. Ele é semi-impermeável. Então, dê preferência para tecidos que é totalmente impermeável, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Eu amo vocês. E até a próxima, até a próxima aula. Fiquem com Deus, né? Se Deus tá no negócio, sucesso é garantido. Fiquem com Deus. O sucesso de vocês também é meu sucesso. Beijo, beijo, beijo. Bora pra próxima aula. Tchau!